Olá pessoal, a Tietchan está aqui na rua da casa da Tietchan que a gente hoje vai falar sobre dia e noite e como é que a gente pode fazer com que uma coisa que a gente gosta de fazer à noite porque está escuro e fica mais divertido, a gente pode fazer durante o dia qual é o truque para transformar o dia em noite? vamos lá? olha só, quando a gente está durante o dia tem muita claridade porque o sol aparece mais então fica tudo mais claro, fica tudo mais colorido você vê melhor as cores das coisas então, hoje a gente tem um dia de sol olha lá pela sua janela o horário que você está fazendo essa aula está sol ou está chovendo? como é que está o dia? olha lá, observa bem e conta aí para o seu papai, para a sua mamãe quem está fazendo atividade com você bom, agora a Tietchan já está dentro de casa, está vendo? dentro de casa já não é tão claro a gente já tem mais sombras, tem menos sol, tem menos claridade mas ainda é bastante claro, porque é de dia na história que a gente vai ler, uma noite assustadora tudo se passa à noite a noite é um horário que é mais escuro que a gente não enxerga as coisas tão bem, porque não tem luz para a gente enxergar então, muitas vezes, muitas pessoas têm medo do escuro mas tem coisas muito legais que a gente pode fazer no escuro também ouvir histórias no escurinho é uma delícia como é que a gente pode juntar essas duas coisas? coisas que a gente pode fazer no escuro e coisas que a gente pode fazer quando está claro eu tenho uma ideia e eu vou mostrar para vocês a minha ideia daqui a pouquinho agora você vai conversar aí com a sua mamãe o que é mais legal de fazer quando está claro e o que é mais legal de fazer quando está escuro conta aí para a sua mamãe e para o seu papai e pede para ela contar para mim depois vamos lá? vou mostrar para vocês o que eu faço quando eu quero que seja à noite mesmo durante o dia, vamos lá? bom, então para transformar o dia e noite a Tietchan vai fazer uma cabaninha com essa mesinha essa é a mesinha onde a Tietchan trabalha e para isso eu tenho aqui dois ajudantes a Ana, que vocês já conhecem, que me ajuda sempre e o João, que está aqui só bagunçando então, como é que a gente vai fazer para transformar uma mesa em uma cabaninha? a gente vai usar, ó, cobertores, está vendo? e um edredom e depois a gente vai pegar também umas almofadas então vamos lá a Tietchan vai pegar, Ana, me ajuda aqui se eu ajudo vamos lá? a gente vai abrir aqui esse cobertor abre ele, Nadá vai para o lado de lá humm e vai cobrir a mesa, ó vamos cobrir tudinho, Ana? vamos cobre ela todinha assim, ó tá vendo? mas Tietchan, mesmo com a mesa coberta continua sendo o dia será? vamos ver bom, e vocês estão falando é, mas cobriu, Tietchan, mas está tudo claro será que está claro? vamos ver como é que está lá embaixo, Ana? sim ó, como fica bem mais escurinho lá dentro aí você tem que, ó puxar tá vendo? para cobrir todas as frestinhas e não entrar luz, tá vendo? ó lá, o João já está lá dentro ó como fica escuro, tá vendo? mas, Tietchan, esse chão é frio já vou entrar já vou entrar como é que a gente vai ficar sentado nesse chão frio? vamos resolver esse problema agora, hein? para ficar tudo mais quentinho mais gostosinho a Tietchan colocou um cobertor lá do chão, tá vendo? e agora a gente vai colocar umas almofadas vamos lá, Ana? coloca lá as almofadas para mim sim aqui aqui fica bem arrumadinho isso, tudo bem arrumadinho opa, cuidado com a cabeça pronto? pronto? tá confortável aí? tá e já tá bom não tá não? cadê as outras almofadas? tem mais uma aqui, ó tem aqui e aqui hum, olha lá a cabaninha da Ana ó, o João já tá chegando para entrar na cabaninha da Ana Ana, agora eu vou fechar e você me conta se ficou escuro aí dentro, tá bom? fecha aí fecha opa e aí, Ana? ficou bem escuro? sim tá parecendo que é de noite? bem eita, ficou bem escurinho assim, né? ficou escuro, João? tá escuro? bom então aqui dentro depois a gente vai contar uma história bem assustadora você quer assistir? quer ouvir? quero ah, very cool